Aqui estou na ABS Rúbia, uma poda diferente com chada que deu aqui, ela perdeu uns 20% do potencial produtivo dela, mas tranquilo. Aqui tem outra variedade nova, Afonso Lavallée, tem dois cachos aqui, então está bem legal. Aqui a Kiu-Rô, já estou preparando ela para manejo dos cachos, mas infelizmente aqui deu, acho que a metade das gemas cozinhou, similar a essa aqui que não desenvolve. Patrícia Dourada é a primeira safra, então deu um pouco de algumas gemas queimadas, mas vai produzir a mesma coisa, alguns aí. E aqui eu estou na Lorena, ela queimou três gemas aqui do meio, então deu uma, vai dar uma fracassada aí de uns 15% do potencial dela, apesar que a planta é bem nova, então talvez tivesse que tirar. Aqui é a Moscato Bailei, ela teve uma, vai produzir até uns cachos mais legal aqui, mas teve um meio aqui que acabou queimando cajada então, e mais uma parte que o vento quebrou aqui vários, vai diminuir em torno de 20, 30% a produção dela. aqui a melodia né, primeira safra, disse que está legalzinha, mas queimou bastante gemas aqui né, então a metade do potencial produtivo dela acabou sendo eliminado desse ano, sendo frio aí, vento que aconteceu. Aqui a Bibiana, a Bibiana dá para dizer que fora o que quebrou com o vento, não perdeu o potencial produtivo, tem bastante cacho aqui, então essa aqui não dá para desconsiderar nada. Aqui a Niágara, ela queimou alguns cachos aqui né, e como esse aqui, e creio que por ser a primeira safra em torno de uns 15% de perda aí de produção. Aqui temos a Magna, a Magna eu creio que vai dar uma quebra de uns 70% da produção infelizmente. Isabel Precoce, fiz uma mudança na condução aqui, porque floresceu nos dias de chuva vai dar uma de granada de granada, mas fora isso tá dentro do esperado. Aqui Patrícia preta né, a única que eu fiquei, acho que tem cinco cachos em tudo aqui. Eu já até eliminei um material que não tinha caixas, porque não adianta deixar. Aqui estamos na BRS Vitória né, ela, essa parte aqui da direita tá até bem, bem encaixada. Mas essa parte aqui da esquerda, que vinha desse galho, que tinha deixado uma vara comprida, pegou três jadas seguidas, então nem brotou essa parte aqui. E jada e outros problemas vai me custar aí no mínimo 30% do potencial dela aí desse ano infelizmente. Nós vamos ver se compensa no peso dos cachos. A Isis aqui, apesar dessa aqui, foi interessante que apesar da desdagiada que estragou alguns brotos aqui, ela acabou saindo mais brotação, saindo brotação até da onde não saia. E como ela geralmente sai três cachos por ramo, vai só vou ter que dar uma balançada na quantidade por ramo, para manter um padrão de produção dela aí. Aqui é a Núpia, ela tá desenvolvendo agora, mas os cachos nas áreas, as varas produtivas, depois aí deu uma quebrada e queimada também um pouco do início. Enfim, essa aqui acho que vai produzir metade do comparado com o ano passado, porque contei uns dez cachos só por enquanto, então é metade do potencial. e aqui por fim eu vou mostrar a Patrícia Dourada aqui, que é a minha mais velha que eu tenho. Eu deixei só duas varas, essa aqui e a outra de lá. Essa vara aqui como é um pouco mais fina, saiu praticamente só um cacho por broto, então tem acho que dez cachos nesse lado e vinte na outra vara. Então essa não vai ter uma quebra de produção, vai manter um padrão. No passado tinha deixado a metade do potencial, só uma vara, já produziu bastante esse ano, então vai produzir dentro do esperado aí. E as demais, infelizmente, a maioria teve uma perda e nós vamos ver se o peso do cacho e compensa um pouco aí a falha de quantidade desse ano.